Quando olhei a terra, a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a despediação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a despediação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a despediação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a despediação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a despediação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a despediação?